Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, toda vez que você toma um suco de laranja, você também está tomando açúcar. Ah, mas eu não coloco açúcar no meu suco de laranja, eu cortei o refrigerante justamente pra beber um suco de laranja que é mais saudável, tá? A laranja não dá nem pra falar, não dá nem pra comparar com o refrigerante, né? Não dá nem pra dizer, ó, a laranja é sim mais saudável que o refrigerante. Não tem comparação. Qual que é o valor nutricional do refrigerante? Açúcar, calorias e sódio? Benefícios zero pra saúde. Então não tem nem comparação pra saúde. Agora, muita gente tem a ilusão de que o suco de laranja pode ser mais saudável porque é natural. Eu tô falando da laranja aqui, mas isso vale pra todas as frutas, tá? Por quê? Porque as frutas têm frutose. O que você precisa entender é o seguinte, a frutose é um tipo de açúcar. Existem vários tipos de açúcar, tá? A frutose é o açúcar das frutas, a sacarose é o açúcar branco de mesa, o açúcar refinado, a lactose é o açúcar do leite. A lista é grande. Açúcar invertido, açúcar turbinado, dextrose, dextrina, glicose, glucose, maltose, xarope de milho, entre outros. Inclusive, a maioria desses nomes você vai encontrar no rótulo de vários alimentos, tá? De repente, você tá procurando no rótulo do alimento pra saber se tem açúcar e na maioria das vezes não tá escrito açúcar, tá? Pode estar com um desses nomes aí que a indústria alimentícia usa. Então, você tá fazendo lá o seu suquinho de laranja. Pra preparar um copo de 300 ml, as pessoas usam uma média de três laranjas, tá? Coloca aí três laranjas porque geralmente as pessoas não gostam de misturar com água, a pessoa gosta de beber o suco puro. Tá, mas eu não coloco açúcar, menos mal, porque tem gente que coloca. Principalmente quando a laranja não tá muito boa, o suco sai meio azedinho, aí a pessoa vai lá, coloca uma, duas, três colheres de açúcar. Tá, então a pessoa agora tem dois problemas. O açúcar da laranja, que é a frutose, e o açúcar branco de mesa, que é a sacarose. Ah, mas eu uso o mascavo, o demerara. É açúcar do mesmo jeito, também tem sacarose. É claro, o demerara e o mascavo são açúcares com valor nutricional bem melhor que o açúcar refinado de mesa. A laranja também tem um valor nutricional enorme, incluindo a vitamina C, mas a questão aqui não é essa. A questão aqui são os malefícios da frutose e da sacarose ser consumidos em excesso. Não vou nem falar daqueles vidrão, tem até galão agora que eu já vi nos supermercados, de suco de laranja que contém aditivos como conservantes, corantes, alguns, até açúcar, além da frutose, que já é o açúcar da fruta, tá? Uma laranja, depende do tamanho, tá? Tem em média de 9 a 12 gramas de açúcar em forma de frutose. Vamos usar 12 gramas como exemplo, tá? Se a pessoa utilizar 3 laranjas para preparar um suco de 300 ml, 12 vezes 3, 36 gramas de frutose, 36 gramas de açúcar. Agora, você multiplica isso por 2 copos ou mais, porque de repente a pessoa não toma 1 copo só. Ela toma 2, toma 3, ela faz uma jarra e vai tomando. E pra fazer uma jarra de suco de 1 litro, por exemplo, tá ali laranja, né? Se a pessoa utiliza 6 laranjas, por exemplo, pra fazer um suco, não interessa se são 6 laranjas pra 1 copo ou pra 2. No geral, você vai ter ali uma média de 72 gramas de açúcar em forma de frutose, ultrapassando a recomendação diária. E tem gente que ainda adoça, vai lá, coloca 1 ou 2 colheres de açúcar refinado. Aí a coisa fica pior. A questão é, para Celso, o que difere o remédio do veneno é a dose. A questão aqui é o exagero. Se a pessoa toma suco de laranja com frequência, a pessoa precisa se atentar a isso daí. A laranja é riquíssima em vitamina C, tem até mais vitamina C que o limão, tá? Fortalece o sistema imunológico, ajuda na absorção de ferro, possui propriedade de antioxidantes, contém flavonoides e carotenoides que ajudam a combater os radicais livres. Com isso, também ajuda a reduzir os riscos de doenças cardíacas. Ótimo pro estômago por conta das fibras, a saúde digestiva agradece. Contém potássio, essencial pra saúde cardiovascular. Pode continuar? Ajuda a regular a pressão arterial, contém ácido fólico, importante pra saúde celular e etc. Esses são alguns dos benefícios, tá? Agora, em excesso da laranja ou do suco de laranja, estão o risco de aumento de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eleva, aumenta os níveis de triglicerídeos no sangue. O excesso vai sobrecarregar o fígado, contribuindo pra doenças hepáticas. Acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, pode elevar a resistência insulínica, ou seja, um fator pro diabetes tipo 2. Doença hepática gordurosa não alcoólica, podendo chegar até cirrose. Por quê? Porque a frutose, o açúcar, é metabolizado principalmente no fígado. Você conhece alguém que nunca bebeu? Nossa, mas o fulano nunca bebeu? Nunca bebeu bebida alcoólica, mas teve cirrose? Muito provavelmente tenha sido pelo consumo em excesso de algum tipo de açúcar. Da frutose, do açúcar do refrigerante, gordura no fígado, engorda, porque o que não falta é caloria. Pode ser um fator significativo para o desenvolvimento de doenças hepáticas, tá? Gente, vamos obter conhecimento pra gente poder cuidar cada vez mais da nossa saúde, tá? Você, meu amigo, minha amiga, que gosta da saúde natural, você que já pratica a saúde natural, obtenha todo esse conhecimento e muito mais fazendo o curso de naturopatia pela Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso e você pode fazer de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha um sinal de internet adequado pra você acompanhar as aulas que são online e ao vivo. Vou online e ao vivo, você vai perguntar pro professor, você vai tirar as suas dúvidas, você vai interagir com os seus colegas de sala de aula também. Basta você ter um sinal de internet pra você poder acompanhar as aulas, tá? Terapias naturais complementares pra você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus e até, quem sabe, trabalhar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. Pesquisa aí no Google, no CBO, CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Lá no CBO consta a profissão de naturopata. Não perca tempo, você vai aprender disciplinas incríveis como antroposofia, você vai aprender microscopia de campo claro e escuro, você vai aprender a lidar com as plantas, com os florais, inclusive com os florais de baá. Você vai saber tudo o que as plantas, frutas, verduras, legumes, o que os alimentos, o que os minerais podem fazer pela nossa saúde. Você vai aprender a manter o equilíbrio, a identificar a causa do problema pra depois cuidar do problema e manter o equilíbrio da sua saúde. Você vai aprender a ler um exame de mineralograma pra saber como é que estão os níveis de minerais no seu organismo, se tá alto, se tá médio, se tá baixo, se tá precisando ou não. Você vai saber tudo sobre a medicina chinesa, a Ayurveda. Você vai aprender disciplinas incríveis, você vai ter uma outra visão, uma visão holística sobre a saúde. Você vai ver o ser humano com outros olhos, tá? Você vai cuidar de você com muito mais atenção. Tem muita gente fazendo curso, inclusive profissionais da área da saúde. Existem médicos, existem nutrólogos, existem psicólogos e você também pode fazer. Entre em contato com esse telefone que tá aparecendo aqui embaixo na tela, fale com o doutor naturopata, o PHD, João Dapper e tire todas as suas dúvidas. Seja um naturopata, seja uma naturopata.